Vamos, padre Nicolino! Não ouviu o que eu disse? Eu ouvi perfeitamente, dona Laura. E o que está fazendo aí parado, hein? Me olhando com essa cara de besta! Vamos, rapaz! Vá chamar a Hortência! Não precisa, padre. Eu já estou aqui. Pelo que me consta, Hortência, a gente tinha feito um acordo. Mas parece que você não está disposta a cumprir, não é? É? Padre Nicolino? Diga, minha filha. O senhor pode nos dar licença só por um instante? É que eu tenho particular com essa senhora. Claro, minha filha. Oh, cuidado, sim. Não se preocupe, padre Nicolino. Eu não sou nenhuma serpente. Com licença. Qualquer coisa, estou lá dentro. É só me chamar. Sim. Me deixe sair desse quarto, Guida. Eu quero saber o que a Laura está querendo com a Hortência. Não, senhor. Se a Hortência lhe pediu para ficar aqui comigo, é para ficar e pronto. Fique com a Thaí. Mas o que de acho está acontecendo, hein? Eu também gostaria de saber. Pronto. Deixei as duas conversando na sacristia. Padre Nicolino, o senhor deve saber. O que está acontecendo? Eu juro para você que não sei de nada, Eugênio. Com certeza está acontecendo alguma coisa. Além do Eni, a Laura. Eu também acho. Mas na hora certa, os dois vão pagar muito caro. Como você é ridículo e vulgar, Laura Perrano. O Eugênio jamais terá coragem de assumir uma relação amorosa com você. É mesmo, santinha do pau oco. Então me diga uma coisa. Por que é que toda noite o Eugênio me procura para fazer amor com ele? Hã? Laura. O Eugênio, ele pode até ir para a cama com você. Coisa que eu não acredito muito. Mas o verdadeiro amor, esse sim, ele sente é por mim. Que amor que nada, menina. Amor que fica é amor de... De momentos. Quando um homem e uma mulher estão deitados na cama. Esse sim é o amor que fica. E esse amor que você diz que o Eugênio sente por você. Esse amor de romantismo poético. Pode acabar assim, ó. Num piscar de olhos. Mas se eu contar para ele que você é uma hermafrodita. Uma hermafrodita. Uma intersexual. Hortência. Você é uma anomalia. Uma aberração da natureza. Já pensou se esse pessoal todo da cidade que adora você como uma benemérita. Que ele considera como uma santinha ficar sabendo de sua anomalia. Sim. Porque você não é normal. Uma mulher que tem um pênis e uma vagina. Sou capaz de apostar que vão apedrejar você. E o Eugênio, então, vai, ó. Ter nojo de você. Bom. Mas eu vim aqui. Para lhe trazer essa passagem. Você vai para São Paulo amanhã, pela manhã e para sempre. Eu não vou a lugar nenhum, Laura. Você não está sendo racional. O que é que há? Por acaso passa por sua cabeça que eu não tenho coragem de contar tudo para o Eugênio? Que eu não posso ir na rádio e falar para todo mundo de passo grande o seu tão misterioso segredinho? É isso? Você jamais faria isso. Ah! Então você está duvidando de mim? Tenho certeza. E o que faz você ter essa certeza? Laura, você não quer que eu saia por aí em plena campanha eleitoral dizendo para Deus e o mundo que Laura Perrone é uma mentira, quer? Que Laura Perrone, na verdade, atende pelo nome de Tuca Rupirosa. Proprietária e dançarina do cabaré Som de Cristal no Baixo Meretrício de São Paulo. Você quer isso? O quê? Como você descobriu isso? Sua desgraçada! Então você pensou que eu estivesse arrasada, né? Mas Deus me ajudou. Deus me ajudou a descobrir que você não passa de uma prostituta vulgar. Meu Deus! Então... Meu Deus! Então você mexeu no meu baú? Sim. Mexi sim, Laura. Eu sei que foi um ato muito feio da minha parte. Mas isso não é nada perto do que você já fez para me prejudicar e prejudicar os outros. Ora, mas quem vai acreditar na sua palavra? É a palavra de uma hermafrodita contra a da primeira dama? Não. Não. É a sua palavra contra as fotografias que eu tenho comigo. Que, por sinal, elas estão muito bem guardadas, dona Laura. Devolva essas fotografias! Sua maldita! Eu não quero lhe fazer nenhum mal. Nada. Eu juro. Juro por mais que é sagrado nessa vida. A única coisa que eu quero de você é que deixe-me em paz. Me dê sossego, pelo amor de Deus. É só isso. Eugênio! Eugênio, você nunca vai ter! Eu garanto! Pode ser. Mesmo porque, de qualquer forma, eu... Eu já estou nas mãos do Enique também. Mas eu não estou preocupada com isso, sabia? Eu só quero mesmo é terminar minha faculdade. E daí, então, decidirei o que vou fazer da minha vida. Talvez até entrar no convento. Ser freira. Tudo bem, Hortência. Você me venceu. Eu devo reconhecer que você me derrotou. É. Eu realmente fui muito burra em ter levado você pra minha casa. Principalmente pro meu quarto. Onde estava o meu baú. Oh, eu, com essa mania de querer recordar o passado, acabei esquecendo de trancar o baú. Isso era o que eu mais temia que me acontecesse. Mas acabou acontecendo. Hortência, me devolva essas fotografias. Como? Olha, se você me devolver essas fotografias, eu mando construir uma creche para as suas crianças e um abrigo para os seus idosos. Moradores de rua. Prometo fazer isso muito antes das eleições. Eu prometo. Oh, Laura, você pensa que eu sou alguma idiota? É isso, hein? Acredite em mim. Olha, eu lhe dou a minha palavra. E você, por acaso, tem palavra, Laura? Eu vou lhe dizer mais. Eu já tenho como construir a creche para minhas crianças e o abrigo para os meus idosos moradores de ruas. Com o dinheiro que mamãe me deixou, eu comprei a fazenda que era de Dona Félia. A que seu marido ia comprar para lhe dar de presente. O quê? Então foi você! Foi você que comprou aquela fazenda? Exatamente. A fazenda agora é minha. Mas, voltando ao que nós estávamos falando, fique tranquila. Eu não vou contar nada para ninguém. A não ser que você tentem me prejudicar. Não, não, não. Fique tranquila, Hortência. Bom, acho que agora já estamos conversadas. Agora você já pode ir. Hortência, a Naná e o padre não podem saber desse meu passado. Não se preocupe. Enquanto isso, você pode ficar tranquila. Eu tenho palavra e caráter. Eu até poderia, sabe? Poderia dar essas fotografias para a dona Naná e o padre Nicolino usarem contra você na campanha. Já pensou? Ia ser o maior escândalo de passo grande. Realmente você estaria liquidada de vez. Mas você sabe, eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma pessoa sensata, Laura. Não é do meu perfil fazer mal para ninguém. Mesmo assim, ó. Mesmo para um tipo de gente desumano como você é. Mas agora vá embora. Eu quero ficar em paz. Vá com Deus. Mas se você preferir também, vá com o diabo. Ele que te carregue. Oh, dona da uva, deixa isso aí, mulher. Deixa que eu lave os pratos sozinha mesmo. Pelo menos me deixa ajudar a enxugar, né? Ah, olha, eu não lhe chamei aqui em casa para lhe dar trabalho, viu? Mas para falar de trabalho. Deixa de ser boba, mulher. Ande, fala o que é. Sabe, dona da uva, eu estive pensando. Quando eu receber o dinheiro de meus tempos de trabalho com professora do município, vou abrir um negócio. Olha, o advogado da igreja, senhor Sebastião, me disse ontem que não vai ser uma grande coisa, mas vai dar para me manter esse pequeno negócio. E a senhora já pensou que negócio vai botar? Ó, eu estava pensando em me convidar para ser minha sócia. Eu? Sócia, dona Naná? Com que dinheiro, mulherzinha de Deus? Eu mal tenho para comer e pagar minhas contas. Não, Dalva, você não vai entrar com dinheiro nenhum. Eu só quero que você entre com a mão de obra. Está certo. Mas que negócio é esse, hein? Então, eu estava pensando. Como nós duas sabemos costurar, a gente podia montar uma oficina de costura. Eu compro as máquinas, os tecidos, e a gente cria uma empresa de confecções de roupa. Inclusive, futuramente, poderemos até gerar emprego para outras mulheres. O que a senhora acha? Ai, Naná, sei lá. Sei não, viu? Costurar para a nossa família é uma coisa. Mas para a gente de fora, para essas madames cheias de frescura, será que vai dar certo? Mas é claro que vai dar certo, mulher. Você é uma ótima costureira. E tem mais. O lucro será dividido para nós duas. 50% para cada. Então, topa? Hortência, por favor, fale para a gente o que está acontecendo entre você e a Laura. Eugênio, eu não quero ser deselegante. Por favor, vá para a sua casa. Não está acontecendo nada. Eu já disse. Hortência, a gente está só querendo lhe ajudar. Todos nós estamos muito preocupados com você, minha filha. Tá bom, padre. Eu agradeço a preocupação de todos vocês. Mas é como eu já falei. Não está acontecendo nada, gente. Hortência, eu conheço a Laura. Ela não viria aqui na igreja para falar com você depois que você esteve lá em casa a convite dela e saiu de lá correndo feito uma louca. Com certeza está acontecendo alguma coisa de muito grave. Chega, Eugênio. Chega, para com isso. Não complica ainda mais as coisas. Nem a minha vida. Vai embora. Me deixa em paz. Pelo amor de Deus. Vá, Eugênio. Vá, vá. Ela está ficando muito nervosa. Hortência. Suma da minha vida. Vai, Eugênio. Some. Pelo amor de Deus. Vinha comigo, Eugênio. Deixa o padre aí conversando com ela. Hortência está muito nervosa. Outra hora você vem e conversa com ela. Eu vou salvar a Hortência das garras daqueles dois. Eu prometo. Laura, e agora? O que é que se vai fazer agora? Laura, estamos nas mãos daquela infeliz. Ela me garantiu que não vai contar nada para ninguém. Não vai contar uma penóia, Laura. Nossa campanha pode acabar na lama. Se essa vagabundinha entregar aquelas fotografias para o padre e para a Nanabiju. Se isso acontecer, Laura, estaremos derrotados e desmoralizados. Diabos! Quantas vezes eu falei para você da fina aquelas fotos, Laura. Eu sempre lhe disse que aquilo só poderia nos trazer de cabeça mais tarde. Até parece que eu estava adivinhando. Esse mal mesmo. Cansei de verlo aberto. Em tempo de entrar uma pessoa aqui e ver tudo isso aí. E o Eugênio? Já pensou se ele descobre? Como é que vai ficar aquele nosso acordo de herança? Para, Alderico! Não grita nos meus ouvidos! Que eu já estou ficando zonza! Eu preciso pensar. Você precisa engravidar o mais rápido possível, Laura. Isso sim! A gente tem que ter esse filho! Alderico, me deixe sozinha. Eu preciso botar a minha cabeça para funcionar. E o útero também. Você vai para onde agora? Vou resolver um probleminha aqui na rua. E depois eu dou um pulo na fazenda de Santa Teresa. Talvez eu demore um ou dois dias por lá. E quando eu voltar, a gente conversa sobre isso novamente, Laura. Tá certo. Escuta. Desculpe. Eu sei que fui muito inconsequente ter chamado aquela safada aqui para dentro do nosso quarto. Mas eu vou virar esse jogo. Eu lhe prometo. Ah, eu já ia me esquecendo. Sabe o que ela disse para mim? Que foi ela que comprou a fazenda que era da dona Ofélia. Comprou com o dinheiro que a mãe deixou de herança. Como é que é? Foi ela que comprou aquela fazenda? E é lá que ela pretende instalar os moradores de rua. Vai transformar aquela fazenda num abrigo para idosos de rua. Mas não vai mesmo. Nem que eu tenha que mandar o Felipe botar fogo na fazenda inteira. E todas aquelas criancinhas vão nos render bastante dinheirinho na conta do Banco da Suíça. É pior do que cobra cascavel. Então, Dalva, o que me diz da proposta? Você tá precisando muito de dinheiro, né, amiga? Ah, as contas de água, luz, alimentação... E pra quando você pensa em instalar essa empresa? Ó, pra depois da eleição. Caso a gente não vença a eleição, a gente terá nossa empresa que vai nos dar garantia. Tá bom, Naná. Eu topo. Assim, posso ajudar nas despesas lá de casa também. E tenho certeza de que Jardel vai me dar total apoio. Exatamente, amiga. É assim que se fala. Mulheres empreendedoras. Mas me tire só uma dúvida. Enquanto a gente não tiver uma clientela, aonde vamos vender essa nossa mercadoria? Oxe, na feira, minha amiga. E por falar em feira, cadê seu amparo, hein? Hum, adivinha. Tá na feira vendendo aquelas porcarias. Pode ter certeza, olha. Um dia desses, ele ainda vai cair no pau. Sabe o que foi que ele fez dessa vez? Encheu uma porção de frasquinho com mijo de burra e leite de sapo. Agora tá lá, olha, na feira dizendo pro povo que é um santo remédio pro fígado. Misericórdia. Vai acabar envenenando as pessoas, viu? Eugênio? Oi, Isadora. Você chegou a pouca hora agoniado e já vai sair. É, eu estou de cabeça quente. Preciso de ar. Vai pra fazenda? Vou. Se incomoda se eu for com você? Claro que não. Até lhe agradeço pela companhia. O que eu não quero é problemas com o André. Fique tranquilo. Entre eu e o André só existe amizade. E ele saiu dizendo que ia na rua resolver um problema antigo. Um acerto de contas. Então vamos lá. Vamos lá, minha gente. Vamos comprar aqui na barraca do Amparo. Perfume barato, mas de boa qualidade. Tá aqui, ó. Garrafinha que cura todo tipo de doença ruim. Essa outra aqui, ó. Olha essa outra aqui. É especial pra quem sofre de fígado. É bater e ver o resultado. Fica curado da noite pro dia. Chega, chega, minha gente. Chega. O Amparo é feio, mas não morde. O máximo que eu posso fazer é lhe oferecer um produto bom e barato. Dá? Eu não dou, não. Mas vindo de coração. Tem que há um vídeo de remédio que o senhor disse que é bom pro fígado, seu Amparo. Pois não, minha senhora. Olha aqui, ó. Prontinho, enroladinho e entregue. Obrigada. E se cure. Tenho certeza que a senhora não vai se arrepender. Ô, meu safado. É tu que tá vendendo essas porcarias aqui na feira dizendo que é remédio pro fígado? Oxe, oxe, oxe. O que, Eni? O remédio é bom. Pois se é bom, você vai beber essa garrafa agora todinha na marra. Mas para com isso, rapaz. Para com isso, mas... Me solta, Eni. Bebe, seu filho da peste. Bebe. Calma. Por causa dessa porcaria aqui, eu quase me envenenhei. Bebe, seu infeliz. Me solta, Eni. Bebe. Você é da dona, porra, Eni. Bebe. Me solta, Eni. Você vai beber, você vai beber, nem que seja pelas vidas, seu mais safado. Bebe, vai. Bebe. Bebe. Meu amor. Bebe. Me socorre aqui, Naná, que eu tô todo arrebentado, moleque. Amparo? Mas do que diabo foi isso, Amparo? Tu foi atropelado ou andou brigando? Olha pra isso, sangue saindo do seu nariz. Foi um vagabundo. Brigou comigo por causa do remédio. Ai, fui, Naná. Ai, achei foi bom. Eu lhe avisei, não avisei? Eu sabia que ia dar nisso. Eu achei foi pouco. Mulher desnaturada. Desnaturada nada. Cansei de lhe dar conselho. Ó, 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 pra essa cara. Aposto que ele quebrará até os dentes. Eu tô todo arrebentado. Ô, cadê Guida? Mandei ela botar a minha barraca pra dentro que eu deixei lá fora na porta. Não, a Guida não tá em casa. E você não vai me dizer que depois desta ainda vai continuar vendendo essas porcarias, Amparo? Ai, péssimo, no piso do meu pé. Ô, Rui, não era pro chão não, Azeda. A Hortência foi na casa do Enis, Joana? Ela ficou louca? Ela saiu dizendo que ia pegar o restante das coisas dela e ia aproveitar pra ter uma conversa muito séria com ele. Não acredito. E nem avisou o padre Nicolino? Faz quase uma hora que o padre Nicolino sai daqui da igreja. Diz que resolveu um problema. Estranho. O padre Nicolino nunca sai sem dizer pra onde vai? Tem coisas que a gente sai pra fazer que não pode dizer o quê e aonde vai fazer. Eu vou lá. Que Deus nos livre da morte. Laura? Oi, Felipe, entre. O que está acontecendo? O Alderico passou por mim agora há pouco, entrou e saiu no carro com uma cara enfesada. Vocês brigaram? Ah, Felipe, as coisas não andam muito bem aqui. Fiz besteira. Sente aqui. Eu vou lhe contar. A Isadora, cadê ela? Saiu com o Eugênio. Foram pra fazenda. Somente os dois? O André não foi com eles? O André saiu dizendo que ia resolver um problema. Diz que ia fazer um acerto de contas. Eu não vou deixar que isso aconteça. Onde você vai? Se o André não tomou a atitude de homem, eu vou tomar. O que você está pensando em fazer, Laura? Me diga. Me aguardem. Eugênio? Oi, Isadora. Estou aqui na janela. Está fazendo o quê aí? Observando os pássaros, os animais. Pássaros, cavalos. Adoro cavalgar. Hum, cheirinho gostoso. Ah, é o café que acabei de passar. Venha, vamos tomar. Experimente. Hum, está uma delícia. Já está pronta para casar. Só me falta o noivo. Ah, isso não será difícil. Será? Tenho certeza. Você? Gostaria de provar o meu café todos os dias? O que acha da gente ouvir um pouco de música? Só se você dançar comigo. Ok, vamos lá. Hum, você dança bem, Eugênio. Hoje, eu prometo fazer você esquecer todos os seus problemas. Meu problema não tem cura. Um amor se cura com outro amor. Quer casar comigo? Não. Seremos amigos e amantes. Tive muita sorte em conhecer você. Chega de palavras. Quero um beijo. Isadora e Eugênio, o que significa isso? Hortência? Emy? Tem alguém em casa? Meu Deus. Olha só para isso. A casa está toda bagunçada. Parece que passou um furacão aqui. Cadeiras quebradas. Ai, meu Deus. Até a mesa. Será que o Eugênio esteve por aqui e brigou novamente com o Emy? O que foi, Hortência? O Emy! Veja! Ele está morto! Alguém teve aqui e matou ele! Guida, pelo amor de Deus! Meu Deus. O Emy foi assassinado. Quem matou Emy Hortência? Tchau, tchau.